Eu estou escondido Na beleza do meu Criador Pois estou revestido Da pureza do meu Salvador Não existe mais vergonha Roupas brancas Ele me vestiu Não há mais temor e culpa Me justificou com Seu amor Entrei nos aposentos do meu Rei E Ele me convidou Para sentar na mesa Está posta em Tua presença Cristo me fez digno em Seu amor Eu estou escondido Na beleza do meu Criador Pois estou revestido Da pureza do meu Salvador Não existe mais vergonha Roupas brancas Ele me vestiu Não há mais temor e culpa Me justificou com Seu amor Entrei nos aposentos do meu Rei E Ele me convidou Para sentar na mesa E esta aposentos do meu Criador E esta aposta em Tua presença Cristo me fez digno em Seu amor O medo O medo Que um dia órfão eu vivia A glória do Filho agora abrir em mim Aquele que eu serviria me Serviu Cristo Fez digno diante do Pai Entrei nos aposentos do meu Criador E Ele me convidou Para sentar na mesa E esta aposta em Tua presença Cristo me fez digno em Seu amor O medo O medo Que um dia órfão eu vivia E a glória do Filho agora abrir em mim Aquele que eu serviria a mim Serviu Cristo Fiz digno em Seu amor Fiz digno diante do Pai Somos Teus filhos Somos Teus filhos Somos Teus filhos Incomparável a Pai Nada é igual ao Seu amor Nada é igual ao Seu amor Incomparável a Pai Incomparável a Pai Nada é igual ao Seu amor Incomparável a Pai Liberdade Liberdade está em Seu amor Incomparável a Pai Incomparável a Pai Nada é igual ao Seu amor Incomparável a Pai Liberdade está em Seu amor Liberdade está em Seu amor Incomparável a Pai Incomparável a Pai Minha liberdade está em Seu amor Incomparável a Pai Incomparável a Pai Incomparável a Pai Incomparável a Pai Aleluia! Glória a Deus! Essa música, na verdade, se eu pudesse usar uma música para descrever a minha história e como eu percebi, como os meus olhos puderam perceber o amor de Cristo na minha história, essa música é um retrato bem vivo da minha relação com Jesus. E eu sempre tive uma boa família em casa, nunca tive uma situação que pudesse comprometer a minha infância em si, mas talvez muitos se identificam comigo. Eu sempre tive pais presentes, mas com um amor ausente. E quando eu vivi a minha jornada de adolescente, eu vivi muito esses traços de inseguranças, que eu não sabia de onde vinham e que eu não sabia como arrumar e reparar essas coisas internas no coração. E eu lembro que no momento mais crítico da nossa família, sim, a minha mãe se aproximou de uma comunidade, de uma igreja e conheceu Jesus. E ela passou a convidar cada um de nós para ir nessa igreja. E eu lembro que eu tive o meu primeiro contato com a igreja aos 15 anos, mas eu fui viver essa experiência de conhecer o amor de Jesus, esse amor que nós acabamos de cantar quando eu tinha 18 anos. E durante toda essa jornada eu vivi vários momentos de insegurança e essa música é um retrato vivo de como Jesus nos percebe, nos olha, nos toca e nos alcança, como essa graça salvadora vem na nossa direção. E essa música é um retrato da parábola que Jesus está dizendo aos fariseus quando ele estava sentado ao redor da mesa com alguns pecadores e publicanos. Então os fariseus questionaram, né? Por que você está sentado na mesa com esse tipo de gente? E ele conta três parábolas que falam de coisas que se perderam e que foram achadas. E a última parábola é a parábola do filho pródigo que conta a história de um filho que se perdeu, que abriu mão do seu direito ali de viver na sua casa debaixo da tutela do seu pai, pegou a sua parte na herança e foi viver a sua vida, mas em algum momento da sua trajetória esse recurso se acaba, esse recurso terreno acaba e ele volta para o lugar que nada mudou. Então essa relação de encontrar-se com Jesus ou ser encontrado por Jesus na minha história tem muito a ver com esse lugar de orfandade onde eu encontrei esse irmão que ao eu voltar para casa, esse irmão ele me recebe, ele me dá o lugar dele à mesa como filho legítimo ou filho amado, né? Então esse lugar de acolhimento que o amor de Deus nos traz na mesa é muito lindo. E isso eu não encontrei em lugar nenhum. E esse retrato do amor de Deus, ele é muito vivo, né? As pessoas precisam disso. As pessoas precisam saber desse lugar da mesa. As pessoas precisam saber que existe um pai presente na casa, aguardando seus filhos voltarem para o lugar de mesa. Então essa canção retrata muito isso e como essa verdade mudou e transformou minha jornada como homem, como marido, como pai e como filho também. E eu pude viver uma experiência de reconexão com os meus pais, com o meu pai, de viver perdão, de viver transformação. E como isso libera a gente na jornada. A gente aprende a ser alguém melhor, olhando para Jesus na mesa. Então essa canção fala muito disso. E é o meu testemunho vivo. E eu amo cantar e sempre me emociono quando canto ela. E esse é o passacete também. O assunto que eu falo sempre, né? Acho que parece que Deus me marcou com isso, de tal forma que eu sempre onde eu vou, falo, o que eu vou cantar hoje? E eu venho com várias coisas esquematizadas, mas o que sai naturalmente é falar sobre a paternidade de Deus. E eu queria cantar mais uma canção que fala disso também. É uma canção também autoral e conta exatamente o retrato dessa passagem de Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo, a experiência do filho pródigo distante e se lembrando do lugar seguro da sua casa e esse amor irresistível e a graça irresistível de Deus. E a graça irresistível e a graça irresistível e a graça irresistível de Deus. E a graça irresistível e a graça irresistível e a graça irresistível de Deus. Quem resistirá ao Pai, que corre até encontrar o filho pródigo a regressar? Sim, eu me rendo ao Pai, que veio me encontrar o filho amado voltou ao seu lugar. Pai, peguei sem contra a Ti, não sou digno mais assim. Mas percebo o teu perdão, renovando tudo em mim. Quem resistirá ao Pai, que corre até encontrar o filho pródigo a regressar? Sim, eu me rendo ao Pai, que veio me encontrar o filho pródigo a regressar? Quem resistirá ao Pai, que corre até encontrar o filho pródigo a regressar? Sim, eu me rendo ao Pai, que veio me encontrar o filho amado voltou ao seu lugar. Me atraiu de volta ao lar, Cristo deu-me o seu lugar. Na alegria do Pai, na alegria do Pai, nada mais me satisfaz, só aqui encontro a paz. Na alegria do Pai, na alegria do Pai, nada mais me satisfaz, só aqui encontro a paz. Na alegria do Pai, na alegria do Pai, nada mais me satisfaz, só aqui encontro a paz. Na alegria do Pai, na alegria do Pai, na alegria do Pai. Uh, 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 uh Pai, vou até encontrar o filho pródigo a regressar Sim, eu me rendo ao Pai que veio me encontrar O filho amado voltou ao seu lugar Sim, voltemos a esse lugar, amém E como eu falei, eu acho que é uma coisa que marcou muito meu coração E quando eu falo sobre esse assunto, é como se eu estivesse falando da minha história E esse retrato da canção em que eu entendo que o Espírito está produzindo em nós como filhos É a canção do Espírito da adoção Que é descrito em Romanos 8 como aquele que adota e volta a viver como escravo Então ele não nos dá um Espírito que nos faz viver como escravos outra vez Mas um Espírito que nos adota como filhos E esse Espírito testifica dentro de nós, ao nosso Espírito Que nós somos filhos cantando ou dizendo ou proclamando Abba Que é essa expressão que um filho diz ao seu pai no lugar de intimidade Então essa expressão Abba para mim é muito forte Porque só é possível desfrutar disso por uma vida no Espírito Não é possível a gente fabricar isso Mas é uma relação que você só consegue desfrutar de Deus por causa de Deus Então é Deus quem produz em nós essa filiação e é Deus quem revela a nós a sua paternidade Então é muito lindo isso, como você se sente alguém mais seguro Entendendo que não depende da sua capacidade de agradar a Deus Mas é o quão agradável o Espírito está nos tornando a Deus E falando sobre isso, é uma canção que fala muito comigo Que é a canção que expressa isso Que é a canção Abba E eu queria cantar ela também E eu queria cantar ela também És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Eu pertenço a Ti Abba Eu pertenço a Ti Abba Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Teus pensamentos Teus pensamentos Me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Teus pensamentos Teus pensamentos Teus pensamentos Teus pensamentos Me definem És tudo para mim És a minha realidade Essa é 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 a minha realidade Eu pentei só a Ti 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 Teus pensamentos me defendem És tudo para mim És a minha realidade 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 Fala galera, é um privilégio fazer parte desse projeto O Canto das Igrejas E eu convido você a se inscrever no canal E fazer parte disso também E eu me senti muito honrado estar aqui Valeu galera Que essas canções possam edificar você E que essa realidade da paternidade de Deus Possa tocar o seu coração Que Deus abençoe